Mais uma vez foram prorrogados, a gente não conseguiu terminar o assunto hoje. Basicamente foram divididos em três temas, todos os pontos, todos os artigos. Temas que foram acordados entre ambas as partes e vão passar, são temas simples. Temas, o segundo ponto, são temas que a gente modificou, mas que se chegou a um acordo em ambas as partes. Coisas simples também, diferenças simples, mas os principais temas não houve acordo. E nesses temas que não houve acordo a gente vai ter uma votação daqui a alguns dias em que a gente vai decidir se passa ou se não passa o relatório. O grande problema disso é que a gente está em minoria aqui, ou seja, quem aprova o relatório está em minoria. Então esses pontos em que há discordância e não há acordo vai se colocar em votação e a gente vai perder. O que foi dito aqui hoje, e eu falei, o capitão Augusto também falou, é o seguinte, o relatório que está saindo daqui não é o relatório comungado, não é de uma comissão normal. Uma comissão normal, o relator apresenta o relatório, apresenta-se destaques, emendas e todo mundo vota. Aqui não. Aqui a gente tentou chegar a um acordo em todos os pontos e o que não chegou a um acordo realmente a gente vai votar. Mas também de uma maneira desequilibrada, porque aqui a gente tem uma minoria de pessoas que concordam com o pacote anticrime. Esse é o problema que a população tem que entender. E o ideal é que o relatório, como um todo do capitão Augusto, vá para o plenário. E lá também as pessoas que não concordaram aqui que apresentem emendas, destaques do texto, para a gente votar então o pacote anticrime em plenário. O que é que o relatório, como um todo do capitão Augusto, vá para o plenário.